E aí galera, tudo bom com vocês? Tubarão na área, mais uma vez é a rapaz, estamos aqui no Hungry Shark, o ouro de hoje, eu vou participar de todos os eventos que tem aqui Vamos ficar rico, essa é a dica, participa dos eventos pra você ficar rico no jogo, galera, rico no jogo e poder comprar o que você quiser, tá galera? Esses eventos aqui é tudo de ouro, galera, tudo de ouro aqui, e eu tenho certeza que se você seguir essa dica do tubarão aqui, você vai ficar rico demais no jogo, tá? Esses eventos aqui é tudo cabaleia, tá vendo ali, receba aí, 30% de febre de ouro aí, uma paradinha da hora, tá rapaziada? Uma paradinha da hora, legalzona mesmo, que vai ser maneiro, e o outro aqui galera, tá vendo aí, maior tempo vivo cabaleia, tá? Aí vamos abrir aqui, eu já dei uma jogadinha, tá galera? Já dei uma jogadinha aqui, todo mundo aqui de boa, tranquilão, suave na nave aí Aí você fica entre os 2% e você ganha muito ouro, tá galera? Muito ouro, esse aqui ó, febre de ouro aqui ó galera, o maior número de febre de ouro Nós conseguimos 10 aqui de boinha, tá maneiro, 50% melhor, tá vendo? Já ganha um pouquinho mais ali, tá? Então você tem que participar de tudo galera, tudo, tá? A maior distância de nada aí percorrida, tá rapaziada? Nós estamos entre todo mundo aí, a gente ganha pouco, tá galera? Então você tem que jogar pra você criar uma paradazinha aí Eu dei uma equipada violenta aqui pra gente poder conseguir fazer uma brincadeira top, tá galera? Eu quero mais é trazer a dica pra vocês, pra vocês conseguirem muita coisa no jogo Uma parada muito top aí galera, agora eu vou chamar vocês pro desafio galera, pro desafio ó, jogando com o dedo só Pro desafio do tuba Rapaziada, é o seguinte Eu postei 3 vídeos hoje, contando de hoje, do primeiro vídeo que eu postei Até domingo, se atingir 4 minutos de retenção os vídeos, tá rapaziada? Eu vou sortear um gift card, beleza? Então assiste o vídeo 4 minutos mais, tá? Porque a retenção do canal tá muito fraca, tá abaixo de 2 minutos, é impressionante A galera me gosta de mim, mas chega no canal aí Porra, entra, dá o like e sai galera, e sai Isso daí prejudica demais o canal, tá? O YouTube entende o que? Que a galera não tá gostando do vídeo E não leva o vídeo pra rapaziada, entendeu? Então dá moral pro tuba, assiste aí Porra, caraca, pegamos geral aqui Explodindo as bombas sem medo, né galera? Explodindo as bombas sem medo aí Então eu conto muito com o apoio de vocês aí, rapaziada Pra esse detalhe, beleza? Vocês que curtem o tubarão aí, assiste bastante tempo aí galera Assiste bastante tempo aí, e vai ter direito a um sorteiozinho Eu quero ver se eu trago um por mês, tá galera? Um por meizinho aí pra poder ficar como? Insanidade, tá galera? Insanidade aí, show de bola Já estamos com duas geninhas aqui na paradinha aqui E vamos jogando, cara Vamos jogando aí É, rapaziada É porque eu tô jogando no celular e tô espelhando a tela ali, galera Aí, às vezes eu olho pra tela do celular Às vezes eu olho pra tela do PC Às vezes eu olho pra câmera É, loucura total Loucura total Doideira, moleque Doideira Vambora aqui É porque no celular, galera A gente fica abaixado aí, aqui, ó A nuca dói, galera Tô ficando careca, hein, galera Tô ficando careca, hein, rapaziada O bom que a gente joga com uma mão só, moleque Rapaziada Tubarão careca, já pensou? Que zoeira que vai ser? Deixa aí Hashtag tubacareca É, moleque Vamos lá Opa, opa Mega febrezinha aí, ó Tá bonito Tá ficando show Isso Explode esse bimarina aí, galera Explode esse bimarina safado aí Explode esse bimarina Pilantra Boa, garoto Boa Pega aí Opa, isso aí, garoto Isso aí, ó Caraca, eu vou botar todinha aqui Que a gente pegou uma mega febre Ih, tá bonito, galera Tá bonito Tão fazendo bonito aqui, galera Tão fazendo bonito aqui, ó Pegamos a mamãezona aqui, ó Suavizona na nave aqui, ó E vamos lá, rapaziada Vamos lá Porque a parada é insana É insana E vocês repararem aí Um delayzinho, rapaziada É porque Eu tô sem placa de captura, tá, galera É complicado, beleza? Aí complica aqui Tubarão tá fraquinho de dinheiro E o tubo não dá dinheiro pro tuba, né Aí eu não tenho condições ainda De comprar uma placa de captura Mas breve, breve Vou tá trazendo a placa de captura E fazer mais lives Da hora com vocês, tá, galera? Da hora com vocês aí Claro, se tiver aqui alguém aí, ó Turma, eu tenho uma Vou te doar Aí, malandro É só deixar nos comentários aí Que a gente conversa Valeu, rapaziada Mas aí vamos que vamos aqui Pegando tudo que tem direito Tá maneiro Já tem três minutinhos aqui A gente emociona aqui Destruindo geral Geminha pra gente A quarta gemas aí, ó Boa, garoto Boa Se o YouTube pagasse a gente Igual o jogo Dá aqui de gema pra gente Tubarão tá mais rico Vamos lá Quebra tudo aí, garoto Quebra tudo aí Vamos ver se a gente consegue Pegar esse É Trituramos dois megalodontes dourados Moleque Caraca, malandro Tá muito rápido Essa baleiona aí, ó Completamos aí, ó É Um nadozinho completo, rapaziada É isso aí, garoto É isso aí Eu quero desbloquear o poder do... Mexa, shark e gira lá O Godzilla roubou, né, galera O Godzilla roubou Tá maneiro, ó Mais uma geminha pra gente aí, ó Seis geminhas Cinco geminhas, galera Cinco geminhas Tá maneiro Vambora, vambora Que a parada aqui Tá louca, rapaz Vão morrer, galera Vão morrer Pega Uh, 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 uh Carne de pescoço agora, malandro Quase que eu fui pro Beleléu Mas tá maneiro Letra N aí, ó Será que a gente completa aqui, galera? Eu não vou olhar o mapa, cara Eu não vou olhar o mapa Nós vamos completar na boa E isso aí, ó Pega o tubarão branco aí Beleza, show de bola Pega essas paradinhas Essas águas-vivas gigantes aí, ó Pega a baleia aí, ó Rapaz Tô bonito na fita, hein, galera Tô bonito na fita aqui Tô jogando demais É isso aí, garoto É isso aí Opa, opa, opa Vamos que vamos, galera Vamos que vamos Trevinho destruiu geral, hein, galera Trevinho ali Arrebentou, hein Mais uma geminha, cara Tô com oito gemas, galera Oito gemas É, a gente consegue destruir Seu marina aqui, ó É, não deu, galera Não deu Trevinho de ouro aqui Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos pegar ele Vamos pegar ele Ai, meu Deus do céu Pega os menorzinhos, galera Pega os menorzinhos Pode, show É isso aí, garoto É isso aí, ó Vamos lá, galera Vamos lá, vamos lá, rapaziada Vou cair nas bombas Nas bombas aqui é sinistra, né, galera É sinistrona Caraca, malanda E a skin da baleia Tá como linda, galera Parece que tá acesa, né, cara Parece que tá acesa aqui Tá maneiro Vambora aqui Show de bola Beijo, garoto Bônus de sobrevivência melhorada aí Beleza Tu perdi a noção do caminho Perdi Ah, tá Vira e mexe ou me perco aqui, galera Vira e mexe É complicado, galera É complicado ou me perco aqui De boa Vamos lá Opa, letra Y aí na parada, moleque É isso aí, ó Pega todo mundo aí, tuba Pega todo mundo Vamos que vamos Ih, moleque Aí, tá aí, ó Mamãezona, mamãezona Mata ela, tuba Mata ela Opa Completamos, moleque Agora ficamos monstro dos monstros Agora quebra o sim, meu marido Igual o lixo, mano Igual a água Pega tudo, tuba Pega tudo aí, ó Pega geral Pega um, pega geral Tubarão é mau É, cupade Vamos lá É, tubarão Subaco de cobra, malandro Isso aí, por si Isso aí, ó Pega tudo Caraca, mano Muita velocidade, cara Muita velocidade Estamos triturando geral, galera Geral mesmo Vambora Opa, opa, opa Sem pra saída Sem saída Complicou, rapaziada Vamos lá, hein Vamos lá Caraca, quando vai muito rápido assim, cara A gente come geral, tá, rapaziada Outra parada muito importante aí, galera Postei aí Hungry Dragon Tá chegando a atualização, galera Tá chegando a atualização Deixa aí nos comentários O que vocês acham aí Quem assistiu lá E vamos lá, galera Vamos lá Desafio tá traçado, moleque Gift card por 4 minutos de retenção É isso aí, ó Vamos morrer Ah, meu Deus do céu É, pega aí, tuba Pega aí Vamos lá Ih, mas vamos morrer Opa Caraca A ermida tá atrapalhando a gente, galera A ermida tá atrapalhando a gente Mas conseguimos, galera Conseguimos um pouquinho de vida aí, ó Tá bonito Ah, aí sim, garota Aí sim Não, 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 não Não morre não, tuba Não morre não Ah, meu Deus do céu Pulou Opa, opa, opa É agora Ai, recuperamos Deu pra dar aquela recuperada boa, galera Deu pra dar aquela recuperada boa aí Beleza Chegamos aqui no esgoto Aqui, nervoso, bolado Pega os crocodilozinhos aí, galera Os crocodilozinhos aí Tá maneiro Será que vai vir pro jogo um crocodilo desse aí? Tem o seu Obocarra, né, cara Mas, opa Mega febre Boa Pega ele Tá maneiro Já limpamos aqui, cara Toda hora já limpamos aqui Tá maneiro Vamos lá O seu Obocarra é crocodilo, né, galera É um dinossauro lá, né Da pré-história É isso aí, ó O mundo dos dinossauros, galera O mundo dos dinossauros aí Beleza E a Ubisoft sempre traz, né, galera A parada de... De dinossauro, né, cara Tem um dragão dinossauro Aqui tem dinossauro Tubarão dinossauro aí, né Os... Os dinossauros aquáticos, tá Tem ali no World também, tá Que é o... Também é o mesmo E tem vários, galera Tem vários Tem um outro verde lá Que eu esqueci o nome É, rapaziada Tão pegando tudo, hein, galera Tão pegando tudo Tão pegando tudo Tão pegando todo mundo Sem nome em piedade Ah, dá uma bomba aqui Mete o pé Isso aí, garoto Uh, 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 uh Tá bonito demais Tá lindo demais Vamos que vamos É, rapaziada É isso aí mesmo Pega geral Opa A comida tá acabando, galera A comida tá acabando aqui, hein Desce, tubinha Desce, tubinha Vamos lá Pegamos a letra H aqui, ó Pegamos a letra H aqui, ó Tá complicado, galera Tá complicado aqui Acho que eu não vou continuar não, hein, galera Acho que eu não vou continuar não Já era, já era, já era Já tá morrendo muito rápido Nove gemas, galera Nove gemas Sensacional Tá maneiro, galera Tá maneiro Vamos ver como é que ficou lá A parada do evento lá, tá É Chegamos aí, ó Quarenta e dois mil de ouro Aí, milhões de ouro Quarenta K de ouro Beleza Agora vamos ver lá Como é que nós ficamos no rank, né, galera Como é que nós ficamos no rank Ó, rapaziada É isso aí mesmo Vamos ver aqui, ó Beleza Vamos ver aí, ó Ó, oito minutos Cinquenta por cento melhor Tá vendo aí, ó Show Vamos ver o outro aqui, tá, rapaziada Ó Vinte por cento melhor Viu aí? Viu aí como é que é a parada? É, moleque Tá aí, ó, galera Cinquenta por cento melhor Então espero que tenham gostado do vídeo aí Tamo junto, abração Ui